A dupla Daniel Casagrande e Luiz Maganhoto assinou a nova vitrine da Marily Decor, que traz a coleção Primavera da Designers Guild por Christian Lacroix. O espaço foi apresentado em grande estilo. Veja como foi. O programa Casa Sul está na Marily Decor, em São José dos Pinhais, e viemos conferir o evento que a empresa realiza aqui para um grupo seleto de convidados. Ao meu lado, Hamilton Júnior, proprietário da loja. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Rosi? Tudo bem. Júnior, vamos apresentar, então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, do evento que reuniu vários profissionais. Sim, Rosi. Aqui nós tivemos hoje um evento que é uma entrevista via videoconferência da Atrícia Guild, que é fundadora da Designers Guild, onde nós somos representantes exclusivos dela aqui na região, né? E convidamos alguns profissionais para prestigiar. E, em conjunto, nós tivemos o lançamento de uma vitrine assinada pelo Luiz Maganhoto e Daniel Casagrande, com todos os lançamentos da Designers e parceria com uma arcenaria nossa, que é própria, da Casa Verde. É feito um projeto muito bacana, muito especial. Então, a Atrícia Guild é a proprietária da Designers Guild, certo? E ela acabou de lançar um livro. A Hunter Douglas aproveitou a oportunidade e associou isso a uma videoconferência que os profissionais assistiram aqui. E, juntamente com isso, então, mais essa vitrine linda, só coisas interessantes e bonitas. E eu queria saber de que forma a Luxaflex, a Hunter Douglas, entrou hoje nessa proposta aqui. O que foi apresentado? Bom, a Luxaflex foi muito feliz em fechar uma parceria, trazendo a Atrícia Guild até o Brasil, porque ela é reconhecida mundialmente, né? Então, ela conseguiu explanar o livro dela, o lançamento do livro dela de cores. E a Luxaflex tem um link fortíssimo, porque tem sempre tecnologia avançando em cores, em produtos. Então, ela quis unir o grande conhecimento da Atrícia Guild relacionado com a Hunter Douglas. Bom, fica aqui o convite para você vir conhecer essa vitrine aqui ao vivo, né? Em São José dos Pinhais, na Marilí Decor. Até quando vai ficar em exposição? Bom, essa vitrine tem um prazo de mais ou menos de 12 meses. Então, pessoal, tem um ano para você vir aqui ver de perto. Realmente, eu imagino que, pelas imagens, vocês já possam ter uma noção. Mas aqui, pessoalmente, é muito bonito. É um azul lagoa, uma cor muito bonita. Obrigada pelo convite. Obrigado você também, por sempre estar nos prestigiando, pela parceria. O que vocês estão propondo hoje aqui, porque o espaço é todo azul, primaveril? Bom, como surgiu o convite pelo Júnior para produzir uma vitrine com um conceito que tivesse algo mais glamuroso, mais colorido. Até porque a coleção da Atrícia Guild tem essa leitura de ser as estampas, o floral, os listrados. A Atrícia Guild, que é uma das grandes idealizadoras da marca, ela sempre propõe nas composições e nas criações a natureza. E, dessa forma, nós trouxemos para dentro dessa vitrine aqui da Marilí Decor, os tons que vão ser de tendência no ano de 2014. Agora, primavera e verão de 2014. A ideia é assim, nesse espaço é um living. Ele pode ser composto para uma casa ou para um hall de um edifício. Toda a composição nós temos, inclusive, nessa parede lateral, onde nós temos as poltronas no pátina prata. Então, você tem esse detalhe do papel de parede composto com espelho bronze, os acabamentos bisotê. E, na parte de trás, onde nós temos o sofá, que é uma das grandes vedetes do projeto, o tecido, que é o algodão composto pelas estampas das borboletas e as listras, que faz um casamento entre as cores. Até porque existe essa assimetria, são composições não parecidas, mas em cores elas se complementam. Como vocês podem ver, a composição dos pendentes com os tecidos internos, que fazem essa alusão às borboletas. E, na parte externa, nós temos o veludo também fazendo essa composição. Veja só, e isso aqui, esse espaço aqui, ele estará participando de um concurso de vitrines. Queria que você explicasse isso nacional. Eles estão representando a Marilí Decor. No Brasil, são alguns representantes da marca, da Design Skills, e aqui no Paraná, é a Marilí Decor. E tivemos a honra de ser convidados para fazer esse trabalho, esse desafio. E vamos estar concorrendo com grandes profissionais do Brasil, de São Paulo, Rio. É uma premiação pela vitrine mais bonita, mais harmoniosa, enfim, torçam por nós. Estarei torcendo também. Acompanhe mais um pouquinho aqui este evento na Marilí Decor. Realize a decoração dos seus sonhos. Marilí Decor, conceituadas marcas nacionais e internacionais, em um amplo showroom a 17 minutos de Curitiba. Mobiliário solto e planejado, persianas, toldos e cortinas Luxaflex. Papéis de parede Orleans, ateliê de cortinas, objetos decorativos, colchões e tapetes. Atendimento único e o melhor custo para você. Marilí Decor, realize agora mesmo o seu sonho. Programa Casa Sul, oferecimento Greyhouse, há 25 anos, estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Alto da 15, aqui seu projeto é possível. MR Móveis, a verdadeira elegância está nos detalhes. Mostra Momentum, conexão entre o luxo, a elegância e a gastronomia internacional.